E aí DJ Rogério Oliveira, é putaria Aê Matheus Lacerda, é ele mesmo brabo porra BHC me deu uma alombra, o MD me deu uma alombra Eu vi o Talibã surfar no tipo Medina na onda Eu vi o Talibã surfar no tipo Medina na onda Sabadão, bailão, revi na favela, TH no sol Bintou Acústico, Rogério Oliveira Aê Matheus Lacerda, é ele mesmo brabo porra Tem que respeitar Vem vir a favela, TH no sol Cremendo a janela de copão Balançando a uvela de lombra Dança rando, Dela de lombra Dança rando, Dela de lombra Dança rando, Dela de lombra DHC me deu uma alombra O MD me deu uma alombra O MD me deu uma alombra Te despeio de ar simple A唐 bem-se de ar natural Vem vir a favela, Dela de lombra BachC me deu uma alombra Dança rando, Dela de lombra A объяс zarada, Dela de lombra Dança rando, Dela de lombra A nossa não é de nada Nossa Rando da C Nossa Rando da C Nossa Rando da C Se deduzar com a gente Só disse que foi de nada E não, 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 não Ei, Sato! Solta o bique O beck E o beat, caralho! Moleque ruim DJ dosado E cê bateu a louca 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 Música Música